Vamos lá pessoal, na décima terceira luta, a minha participação vai acabar aqui viu, daqui a pouco tem o profissional ali, vamos lá, com 65 quilos, aqui de Campinas, da Academia Hits, o Mai Tai, do Corne Azul, ele, Rodrigo Cid! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E nada mais e nada menos, com o seu peso de 65 quilos, da cidade de Suzano, da Academia Maguila, ele, do Corne Vermelho, Wesley Barbosa! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto